Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Estamos aqui com a Temes, ela que é a grande responsável pela oficina de audiovisual que está acontecendo aqui em TAPS. Temes, fala um pouquinho de como esse trabalho é construído e como que tu chegou até aqui pra dar oficina pra essa galera que tá adorando, né, por sinal. Aqui em TAPS. Vim pra TAPS, assim, foi, na verdade, uma oportunidade que veio também de uma conversa com a Companhia Lumbra, a Companhia Teatro Lumbra, né? Já esteve aqui em TAPS no local, né? Sim, então ele se articula bastante coisa com a Companhia Lumbra aqui com a cidade, assim. Então, através do Alexandre, que faz esse trabalho, assim, artístico, já trouxe várias coisas pra cá. E a gente tem essa parceria, assim, né? Eu também faço parte da Companhia. Ele articulou, então, esse projeto junto com o Coletivo Catarse pra trazer uma oficina de produção audiovisual com dispositivos celulares. Isso era o princípio da ideia, né? Então, através da Prefeitura, a Secretaria da Educação e da Cultura, a gente conseguiu viabilizar trazer essa oficina pra cá. Então, durante quatro encontros, né, duas semanas, a gente se encontrou na escola Marta Pereira Barbosa. E a gente começou essa oficina que é uma oficina bem prática, assim, né? E, na verdade, ao longo da história, a oficina foi se transformando de uma oficina prática com dispositivos celulares. E eu rebatizei ela que é uma oficina prática de produção audiovisual com o que se tem, né? Porque a gente acabou também fazendo uma parceria junto com a Lagoa TV, a gente utilizou equipamentos da escola, da Secretaria de Educação e Cultura também, né? Foi um conjunto. Foi um conjunto. Uma equipe multidisciplinar. E qual era o objetivo da oficina aqui? Qual era a tua expectativa em relação ao trabalho desenvolvido também? Era desenvolver, assim, um olhar sensível das pessoas sobre o local onde elas estão. Que, às vezes, a gente não repara muito bem o que está em nossa volta, não valoriza o lugar que a gente vive, que a gente olha todo dia, né? Então, o principal objetivo era isso, era sensibilizar as pessoas para ter um olhar diferenciado sobre o lugar onde elas estão. E estimular a contação de histórias, né? Estimular, assim, as pessoas poderem retratar histórias para contar e usar o audiovisual como ferramenta para isso. Com certeza. E qual o resultado que tu acha que teve? Olha, eu acho que foi muito... Eu escutei muito isso, assim, foi muito além das expectativas, assim. Porque foi um trabalho em conjunto. Foi também a minha vontade de estar fazendo isso acontecer, mas muito, principalmente, a vontade das pessoas que fizeram as oficinas, que nasceu 99% eram jovens de 16, 17 anos, de fazer acontecer, né? São pessoas muito ligeiras, assim, que abraçaram a ideia e quiseram realizar, no caso, saíram dois audiovisuais, né? Um de ficção e um de documentário. Então, foi muito, assim, da iniciativa dessas pessoas de querer realizar e realizaram. Sabe? Então, foi muito legal. Tchau, tchau.